Bom galera, vamos lá, vamos falar aqui da Amendo, como de costume, eu tô aqui numa conta antiga, reloguei, e ó galera, não façam o que eu fiz, ó, sequência de check-in perdida, não façam isso, eu continuo aí, faça sempre o check-in pra você ficar bravo, mas vamos lá, vamos falar aqui da melhor comunidade aí de Ben 10, Ben 10 Diversidades Crossover, aqui não tem só de Ben 10, né, tem vários conteúdos aí, você pode fazer o que você quiser aqui, porque aqui é Diversidade Crossover, mas é claro, se você quer Ben 10, tem aqui, ó, o conteúdo aí sobre o novo jogo do Reboot lá e tal, né, muito da hora, muito insano, ó, e aqui também tem outras cores diferenciadas, né, tem aqui esses aliens aqui criados por fã, ó, tipo esse Eruption aqui, ó, ó, esse Eruption aqui, galera, é muito da hora por causa que, tipo assim, na realidade, ele é um Burner de Norex lá do Mega Ben, e aqui você pode usar ele como um alien, tá vendo como isso é incrível? Ó, também temos aqui o Eruption Supremo, então é muito cabuloso, então aqui se divirta aqui, porque tem muito conteúdo da hora, ó, tijolinho aqui, ó, ó, o tamanho do bichão aí, ó, cabulosão na ele, né, e é como eu sempre diga, aqui você pode fazer o que você quiser, pode ser o Goku, o Comunitrix, Goku normal, Vegeta, Naruto, o que que você quiser, a escolha é sua. Também tem RPG aqui pra você se divertir, ó, aqui tem chats públicos, tem o Bellwood, o Chicago, o ring de luta pra você fazer um RPG com a galera, batalhar, também tem aqui os quizzes, né, pra você, onde é que você é o brabo de Ben 10, sabe tudo, né, também sobre a própria comunidade, você sabe de Fanaris, você sabe a imanja dos Paranauê, também tem um post aqui recente da galera, pra vocês verem o que que a galera tá fazendo recentemente, então, é isso, Ben 10, diversidades, crossovers, link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu estarei pra vocês o nome do Insectoid em outros idiomas, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, ressaltando aqui, né, que todos esses nomes são oficiais, né, porque a Wiki Inglês, ela não tende a mentir, ela tem fontes pra provar, né, que ela tá falando a verdade, tem Wiki Deus País, tem site da Cartoon, tem merchandise, tem canal no YouTube, beleza? Então pode confiar que o conteúdo aqui é 100% verídico. E vamos lá, o nome do Insectoid no original é Stinkfly, que significa, numa tradição literal, mosca fedorenta, né? Então vamos ver aqui os nomes, né, porque, cara, assim, alguns nomes, eles não mantêm tanto a essência original do nome mosca fedorenta, mas vamos ver agora no vídeo de hoje. Em albanês, o nome dele é Tumbies, que Tumbies significa o ferrão. É, faz sentido, o ferrão é, ele é uma parte do Insectoid que é bem chamativa ali, né? Só que só no Prime, né, no clássico, supremacia e universo. No reboot, ele não tem ferrão, então como é que fica, né? Como é que fica o nome do Insectoid no reboot? Ele tem esse nome aí, só que não tem ferrão, né? Fica estranho. Em búlgaro, o nome dele é Zilo, que significa picada, que ainda tem a vida aí com ferrão e tal, né, que é um inseto, pica. E no reboot até combina, né, porque ele não é obrigado ele picar usando ferrão, pode ser, assim, com a boca mesmo, entendeu? Então, esse nome combina também com o Insectoid do reboot. Em chinês, o nome dele é Huaxiang Jinggang, que significa Vagira Planando. Que esse nome tem relação a Relâmpago, né? Que fica estranho, né? Relâmpago Planando. Mas também, esse nome também pode remeter a King Kong, tá ligado? E o que faz menos sentido é dele, porque o Insectoid não é um macaco. Aí, por que esse nome, tá ligado? Por que a China tava pensando em colocar esse nome nele? Tudo errado. Em croato, o nome dele é Zalak, que significa o aguilhão. Tem a ver também com ferrão, né, que aguilhão significa ferro, afiado, e o ferrão dele realmente parece que quer ser feito de ferro, essas coisas. Então, combinou esse nome. Em holandês, o nome dele é Stinkvlieg, que significa fedor e voar, tá ligado? Tipo, eles traduziram ele como mosca, eles colocaram como voar. Assim que, talvez, seja por causa que lá a palavra mosca, dentro de, fica meio zoada, assim, na tradução do nome. Então, eles usaram voar, né? Que também faz sentido aí com o nome dele. Em finlandês, o nome dele é Haisukoi, que significa fedor mariposa, né? Eles trocaram a mosca e colocaram o mariposa, que é o mesmo justificativo lá que eu falei da Holanda, né? Que talvez seja por causa que a palavra mosca lá seja zoada, né? E como o mariposa aqui em finlandia é só Koi, então deve ter ficado mais fácil na hora da adaptação da dublagem. Em francês, cara, em francês eu gostei do nome dele. É Ledarde, que significa o ferrão, né? É bem característico do insectoide, né? O ferrão dele. Eu gostei. Em alemão, o nome dele é Minijete. Significa literalmente Minijato. O que a França acertou, a Alemanha errou. Porque, pelo amor de Deus, o que o insectoide tem a ver com Minijato, né? Esse nome daria certo com esse arrajato aqui, o arrajato bebê do reboto. Dá para o nome dele ser Minijato, né? Agora, o insectoide, não. Pelo amor de Deus, né? Alemanha, pelo amor de Deus, né? Em grego, o nome dele é Fedor Borboleta, só que escrito em grego, né? Coisa que a Gwyn acertou, né? Porque em Austin A.C., a Gwyn pergunta se é Borboleta. Aí, na Grécia, o B. falando é Borboleta, fedor, entendeu? Então, a Gwyn acertou dessa vez. Acertou, miserável! Em hebraico, significa simplesmente Stim, que significa picada. Em húngaro, é Repenx, que é um nome da hora, né? Repenx, que é uma gíria para uma criatura voadora. Tipo, quando eles não sabem o que é, eles veem uma criatura voadora e não sabem o que é, eles falam, ó, um Repenx. Olha, é um pássaro, é um avião? Não, é um Repenx. Então, combina aí com o insectoide, né? O insectoide é um alien que o B. usava direto para voar, faz sentido. Em italiano, é Pungi Glione, que significa picada. Em japonês, Suttinko Furai. Em coreano, é Superfly, tá ligado? Tipo, ele não é uma mosca, ele é uma super mosca. Em norueguês, é Stinker, que significa fedorente. Tipo, ele tirou a parte do fly e colocou só Stinker, tá ligado? Ficou fedorente. E em polonês, é o contrário. Eles tiraram a parte do Stinker e colocaram só fly. Ficou Mucha. Quer dizer, ficou voar, tá ligado? Imagina aí o Ben falando. Eu vou virar o Mucha, né? O voar. Em português, aqui, é insectoide, né? Que vocês estão ligados, né? Que insectoide é... Por causa que o insectoide tem o corpo aí, que tem uma estrutura parecida com a do inseto. Então, por isso que o nome dele é insectoide, né? Ficou um nome... É um nome da hora, né? Eu gosto desse nome. Na românea, é Stinkerfly mesmo, normal. É um nome original. Em russo, teve quatro funk nomes, né? O primeiro é uma coisa assim, com Dor Beetle, né? Que é tipo escaravelha, essas coisas, tá ligado? O segundo ficou só Besouro. Aí o terceiro nome ficou Besouro de Esterco. Tá ligado? Besouro de Esterco. E o último ficou voando Besouro, tá ligado? Besouro voador. É muito interessante. Por que é que não coloca mosca, tá ligado? Tipo, eu acho que aqui dá, né? Pra colocar mosca, em vez de besouro, sei lá. Ele parece que nunca mantém mosca, né? Só que é como eu digo, né? Pode ser que mosca fique zoada. Então, por isso que eles colocaram Besouro aí, né? Porque faz sentido ainda. Mas mesmo assim, Besouro de Esterco é um nome bem zoado. Em Sérvio, é Stinkfly, só que é escrito em Sérvio. No espanhol latino, né? Que é lá da Argentina. É insectoide, igual a gente. E no espanhol da Espanha, é libélulo. Que tem que ter libélula, né? É engraçado, né? Porque por causa do episódio lá, alguém pergunta, é borboleta? Aí o banheiro, não. É libélula, tá ligado? Aqui ele fala, é borboleta? Não, é insectoide. Que não faz sentido, né? Faz sentido lá nos Estados Unidos. Por causa que é Stinkfly. Aí alguém pergunta se é Butterfly, tá entendendo? Aí faz sentido, por causa que são nomes que rimam, né? Agora, aqui não faz sentido, e em outros países não. Mas lá na Espanha, faz sentido. Tipo, como se a água tivesse confundido o inseto, né? Em vez de pensar que era uma libélula, confundir com uma borboleta. Também porque libélula, é tipo assim, o insectoide parece com a libélula, né? Que é um animal que tem um ferrãozão grandão, o insectoide também tem. Então, faz sentido ele ter esse nome. E em turro, é Pulcanate. Que significa, tipo, asa melequente, ou coisa assim, tá ligado? É, que não é a Goiandise. Eles têm que comprar um desodorante pra asa do insectoide. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês não gostem, gostem. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! E aí 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 E aí